Foi uma surpresa, entendeu? Pegou a gente, assim, super desprevenido. Isso daí é uma puta de uma falta de sacanagem, viu? Como é que eu vou ficar sem a Terezinha? Ai, meu Deus, que eu tacar uma senha aqui eu pego meia dúzia! O Madi, gostou do meu modelito que eu vou chegar em Miami como? Dando tapa na cara! Tá arrasando, tá linda! Tô, não tô? Quer? Vou chegar lá, vou fazer eles se apaixonar por mim, vou fazer escrever meu mexilhão, vou ensinar pra eles como é que faz um bom quadradinho. Vai jogando! Vai em vida, vai em vida, vai em vida, vai em vida, vai subir! O que é? Que saldo, sotaque, essa cara, de criança que perdeu o brinquedo? Claro que eu tô injuriado. Vocês vão viajar e não vão me levar junto, entendeu? Ou vocês esqueceram de mim, mó vacilo isso aí. Isso aí, ela cebou, vou com a gente. Com vocês. Só se eu fosse dentro da tua mala, tem jeito? Tá pensando que é assim? Nos estates não entra dentro da mala, não. Ai, tia Jô, tô liso, não tenho dinheiro. Eu só poderia ir pra Miami se a Terezinha, no caso, quisesse me bancar, certo? Quer pagar, tu vai? Vou. Mas não vou pagar, não. Se fosse antes de eu ter tizil, eu bancava, porque eu era trouxa. Mas depois que eu te vim, eu não pago mais. E aí, vai fazer o que com isso? Ah, dá licença. Vim aqui pra matar a saudade, só tô sendo esculachado, mano. Ai, comadre. Não gosta de ver homem assim com essa cara tristinha? Tô triste. Tá triste? Tô triste. Tá aborrecido? Tô triste. Ai, quando eu vejo homem assim comadre, a vontade que eu tenho é de pegar e botar no colo. Eu quero o colinho. Ai, quer colinho? Dá um seto aqui no colinho de Terezão, vem. Vem. Ai, coisinha linda. Ai, colinho. Quer mamar? Ah, peraí. Não, eu não sou obrigada a ver isso. Parou. Ah, o que que é? Mamar, mamar. Que que é? Eu sou tua... Mamar. Mamar. Que que é? Que é isso? Mamar. Que é isso? Olha que cena horrorosa. Que tu tá fazendo aí a tracada com esse sandador de patinete? Eu só tô dando uma atenção ao colega que tá triste. Ai, ai, você consola todo mundo que aparece na sua frente, você consola. É, vamos ver se eu vi. Hipercocô. Eu, hein? Agora tu vê. Eu faço o que eu quiser. Eu faço de frente, aí de terra, aí de terra. Eu faço o que eu quiser. Tem nada contigo? Ah, não tem nada comigo, não? Ah, então também tu não tem nada com as passagens pra Miami que eu acabei de pegar. Sabia? Sabia que esse Zé Ruela tava por detrás dessa viagem pra Miami? Sim. Tô por detrás mesmo. Qual o problema, motoboy? Não, é só curiosidade mesmo. Eu queria saber como é que um carteiro vai levar essa renca pra Miami. Vai enfiar o quê? Dentro do envelope e mandar pelo correio? Mano, se liga. Não, meu amigo. Não, não. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de nível. Eu tenho condições. Ah... Larga de ser mentiroso. Larga de conversinha fiada. É mentira. É, palhaçada. Sai e mandou cupão. Pegou esse cupão? Que manda na promoção? Mandou. Ainda roubou a carta dos outros pra pegar o cupão dos outros, pra botar na carta dele, aí ele ganhou. Ladão de cupão. Vamos ver. Quem roubou cinco, rouba seis. Arruma outro, leva santo. Primeira coisa. Primeira coisa. Você acha que eu não tive trabalho de ir lá e roubar os cupons, não? Isso dá trabalho também. Segunda coisa. Esse aí, Tereza, não vai de jeito nenhum. Como é que você tem a cara de pau de me pedir um negócio desse? Isso aí não vai nem se for na bagagem enrolado em plástico bolha. É quem disse que eu ia querer essa merda. Pra mim, ó, já tá indo gente demais nessa viagem. A ideia inicial era eu e você lá, sabe? De lua de mel, nós dois, na catrancagem, entendeu? Na luxúria, tá? Eu e você, eu... Nesse seu corpo suculento. Essa delícia. Essas suas roupas desnecessárias. É o quê, Regineu? Roupa desnecessária, porque você não precisa dessas roupas pra ficar linda. Eu te quero pelada. É isso que eu quero. Ah, tá. Entendi. Então, agora que eu tô ligado, o esquema era esse mesmo, né? Viajezinha de romance, lua de mel, pãs... Não! Regineu entendeu tudo errado. Eu? O quê que eu entendi, então? Eu sei. Eu só sei que você tá querendo que eu entenda a coisa que você entendeu. Tá, e aí o quê que eu não entendi que você entendeu? Eu não sei. Eu só sei que eu não entendi, você também não entendeu, você tá querendo que eu entenda. Não, eu entendi tudo. Se você não entendeu o que eu não entendi, ele que não entendeu nada. Agora, eu entendi que você não entendeu. Eu não entendi nada, você não entendeu nada. Chegue! Quem não tá entendendo porra nenhuma, agora sou eu, tá ligado? Quer saber? Ah. Eu vou se retirar. Que eu não tô me sentindo... Ah! Agora que eu tô com as coisas... Ah! Pelo amor de Deus, mano. É puxado, mano. Meu neurônio agora deu até assim o tilt agora, tá ligado? É porque tu é burro, é por isso.